Fala, fala galerinha! E é isso, pessoal! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com as nossas leituras do mês de março. Quem já acompanha o canal sabe que em março a gente participou do Mulheres para Ler, então todas as minhas leituras foram de mulheres. E eu não consegui bater minha meta, mas eu ainda consegui ler quatro livros. Eu vou falar aqui do mais fraquinho ao que eu mais gostei. O primeiro livro que eu vou falar aqui vai ser o Inventário das Coisas Ausentes, de Carola Saavedra. O que eu tenho que falar sobre esse livro? Primeiro, o título sempre me chama muita atenção. A sinopse também me chama muita atenção. Existe esse homem que é um narrador e, basicamente, ele tem um amor da vida dele, que é uma mulher, que ele tem um relacionamento com ela e tal, tranquilo. Só que o belo dia ela desaparece, deixa uns diários dela com ele e vai embora. Ela foi sem vergonha, eu achei. Ele vai contar a história dela a partir desses diários e a gente vai conhecendo o povo do passado deles e meio que montando a história. Não faz um pouco de sentido? Talvez não. Mas eu gosto desses picôs, então eu achei interessante. Até que ponto a gente consegue contar a história de alguém sem se envolver. Porque a vida das pessoas se entrelaçam, não é mesmo? Achei legal, achei legal. Me decepcionei? Vou dizer logo que talvez um pouco. Por quê? Primeira narrativa do livro eu achei um pouco confusa. Adoro livros que trazem uma narrativa não linear, mas eu não sei, eu achei esse meio confuso e meio sem nexo. Porque, por exemplo, você pega um livro que traz uma narrativa não linear, mas no final você consegue juntar os pontos. E nesse eu não consegui. Apositando, deu em nada. Sabe quando você fica naquela esperança? Ah, mas vai fazer um sentido? Vai chegar uma hora que vai dar certo? Acabou o livro e eu fiquei, gente, qual foi o sentido disso tudo? Eu não entendi, sinceramente. Eu não sei se eu não entendi a história, eu não sei se... Mas, enfim, eu ainda não acabei me decepcionando. Tem umas partes legais? Tem umas partes legais. Mas o conjunto da obra ficou meio confuso na minha cabeça. Então, eu acabei... Foi um pouco abaixo das minhas expectativas. Ei, mas tem a ver essa história com um gato chamado Borges, de Vilton Reis. Não é mulherz pro além, enfim, porque Vilton é um homem. E aí, inclusive, eu falhei. Foi o maior flop da minha vida esse projeto, porque eu só li o livro de uma mulher e pronto. Aqui nesse livro, a gente vai... A gente sabe logo pelos comentários da capa, enfim, do livro aqui, orelha, que a gente vai misturar ficção e realidade. Então, aqui a gente tem coisas que, de fato, não vão ser respondidas no final. Mas é uma coisa que eu gostei muito, minha gente. Esse foi um dos melhores livros que eu li no mês. Acho que foi o melhor livro que eu li esse mês. E ele vai contar a história... Vai se passar, na verdade, na cidade de São Bernardo, onde João Meirelles, que é um radialista e escritor, ele vai trabalhar lá, né? E quando chega lá, a primeira notícia que ele tem que dar no rádio é um suicídio. E todo dia tem um suicídio na cidade. É a cidade do demônio. Todo dia o povo morrendo e ele fica tipo, o que é que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus. Na ideia dele de morar nessa cidade, que na verdade é uma cidade de praia, calma e tudo mais, de ser uma vida pacata, confortável, vai tudo por água abaixo. Daí ele vai querer saber o que é que tá acontecendo, porque as pessoas estão se matando. E ele acaba se vendo num emaranhado de situações conflitantes. Ele fica meio perturbado. E a gente vai ter justamente essa questão da mistura da ficção com a realidade, porque olha, esse livro aqui dá um nó na cabeça da pessoa, é desse tipo de livro, e a história não é linear. Não vamos permitir que é, porque não é. Mas é isso que eu tô dizendo. Tem muitas vezes que dá certo. É. Que não é, né? Pois é. É quando não dá, a pessoa fica... O gato é uma coisa, porque eu acabei o livro sem saber o que é que tem a ver o gato. E até agora eu não tenho a... Assim, como falar alguma coisa. Não sei descrever, mas ele tem a ver. É uma... Até que é uma peça importante aqui dentro, porque o mistério meio que circula em torno dele também. Ele tem um papel importante. É só lendo pra saber. Recomenda. Vilton Reis, ele é criador do Homo Literatus. Então, quando eu entrei no Homo Literatus, eu vi esse banner lá, uma coisa assim, aí eu fui comprar, comprei, gostei e recomendo bastante. Pronto. Ah, vale lembrar uma coisa. Uma coisa... Gente, eu tava lendo o livro e eu vi... Eu acho que eu conheço essa história, eu já vi esse modelo em algum canto. Quando eu cheguei no final, a inspiração dele é quem? Daniel Galera. Daniel Galera e Haruki Murakami. Eu amei esse livro, sinceramente. Arrasou. Pode me mandar mais de cortesia. O que é aquele? Segundo livro que eu vou falar aqui, ao mesmo tempo que eu não vou falar, vai ser de Mona. Eu não vou falar porque eu já fiz um vídeo só sobre ele. Então, né, não vamos perder tempo aqui, mas é uma recomendação aí que vale a pena ser vindo também. Também li a cidade murada de Ryan Grodin. Aqui a gente vai conhecer a cidade de Haknam. Na vida real, existiu essa cidade que era uma cidade fechada. No Japão? Não lembro onde era. Que ia pra lá todos os bandidos, todos os criminosos e tudo mais e ficavam lá, confinados. Era tipo o tamanho de um bairro ou uma cidade com mais de 30 mil pessoas. Todo mundo empilhado nas casas, em prédios e lá e tudo mais. Meio que um favelão do crime. A gente vai conhecer a cidade de Dai, que é um menino que mora nessa cidade, só que ele tem alguns mistérios. Na verdade, todos os três personagens principais têm mistérios. Dai, ele tem uma coisa que ele esconde das outras pessoas. Jin é uma menina que se finge de menino pra poder salvar a irmã que tá presa dentro dessa cidade, que é Mei Yi. E Mei Yi tá presa dentro de um cabaré lá, de um cara que ele tipo sequestrou as meninas e tá fazendo elas trabalharem pra ele. Daí a gente meio que tem a história toda se voltando sobre esse eixo. Ao mesmo tempo que Jin quer salvar a irmã, Dai também quer derrubar isso pra acabar com o crime na cidade e tudo mais. Tem uma crítica bem legal à sociedade, a maneira como as coisas foram construídas. E a aventura do livro também é muito legal, embora eu não tenha achado um livro perfeito e maravilhoso. O segundo livro que eu mais gostei desse mês foi A Vida Que Ninguém Vê de Eliane Brough. É um livro que é nacional de uma jornalista que eu já conheço alguns textos dela, na verdade. E esse livro, na verdade, é uma reunião de crônicas que fizeram sucesso acho que na década de 90, que saía num jornal da época. E ele conta nada mais nada menos que histórias de pessoas comuns. Tipo assim, um cara que pede esmalar na rua, um cara que trabalha no aeroporto só que nunca viajou de avião. Sabe gente como a gente? É um livro que vale muito a pena ser lido. Eu adorei. Lógico que umas histórias são melhores que outras, como todo livro de crônicas ou contos, mas foram histórias que me tocaram bastante porque me fez refletir muito sobre como a gente tá nessa vida, né? De que cada vida é uma vida. Assim, literalmente, cada pessoa tem a sua história e todas elas são interessantes. Independente de fama ou não, cada pessoa tem uma experiência e tem uma coisa a ser contada, uma história que seja, mas tem uma vida, né? Que ela literalmente viveu e que ela é aquilo. E é uma narrativa completamente sincera, assim, de Aliane e que na verdade ela já tem essa marca. Pelo menos todos os textos que eu já li dela trazem essa coisa que ela é muito muito sincera e acaba trazendo uma narrativa muito bonita. A Amazon resolveu nos presentear com um cupom de 10 reais pra livros em inglês. E eu aproveitei, obviamente. Eu também. Comprei vários livrinhos e vários mangás. Mangás não, como é o nome? HQs. E uma dessas HQs foi Giant Days. É uma das únicas HQs que eu li na minha vida e já é uma das melhores, embora eu só tenha lido a primeira e a segunda edição. Eu vou logo dizer os pontos mais ou menos negativos, tipo assim, porque a história não é muito complexa, pelo menos até agora. Também não segue uma linha narrativa muito que você, assim, que você entenda, sabe? Tipo, o primeiro volume não é uma história em sequência. Tipo assim, cada página é um dia. Funciona mais assim, só que ele meio que não diferencia. Então você fica um pouco perdido, mas no final das contas dá pra entender o contexto. Agora os personagens são muito bons. São três amigas universitárias. Elas moram, né, no mesmo quarto lá, tipo uma república. Cada uma delas tinha uma personalidade muito forte, teve uma caricatura exagerada um pouco, claro, mas de pessoas da vida real. Gente como eu, gente como você, gente como a gente. Esse vídeo é bem gente como a gente, inclusive. E apesar de não ter uma história muito complexa, até agora, existiu já um draminha acontecendo entre uma dessas protagonistas, que eu agora esqueci o nome, na verdade, porque enfim, é difícil pra mim ainda ler em inglês, porque é difícil. E o Mac Growl, que é um menino misterioso que chegou na cidade, só que faz parte do passado dela. Treta. É treta. É treta. É porque a coisa de adolescente é treta. Sempre tem. Um ponto também que eu achei interessante é que eu comecei a ler no Kindle, obviamente, porque eu comprei na Amazon e tudo mais, e não pensei em ler no celular. E eu tava lendo em preto e branco quando eu pensei, puta merda, podia estar lendo pelo celular e podia estar colorido. E é muito bonito. É muito colorido, cores vibrantes, os traços são legais. Dessa vez, ao contrário da HQ Mate Minha Mãe, que eu li e comentei que faz muito tempo esse aqui eu adorei. E os personagens são muito legais. Eu recomendo a todo mundo que gostar desse tipo de história e de HQ também. Outro livro que eu tenho pra comentar, eu também não preciso comentar, porque a gente já fez vídeo sobre ele. Fez. E foi Hibisco Roxo de Chimamanda, pra mim, melhor livro do mês. Eita, foi o melhor livro, eu tinha esquecido que eu tinha lido esse. Pois é. Agora, Um Gato Chamado Bones foi bom. Agora, Hibisco Roxo não tem como comparar, né, minha gente? Eu tipo, separei a outra categoria. Então é isso. se você se interessou por algum desses livros e quer comprar, tá aqui no box de descrição os links por onde você compra sem pagar nada. Mas por isso, ajuda o canal, deixa o seu like aqui, se inscreve se ainda não for inscrito, compartilha pros seus amigos se inscreverem também e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui pelas nossas redes sociais. Valeu. Valeu. O primeiro livro foi o Invent... Não. O meu livro mais fraquinho foi... Não, vai ficar muito repetitivo, não. O primeiro livro que eu vou falar vai ser o Inventário das Coisas Invisíveis. Eita. Invencíveis. Invencíveis? O quê? Invencíveis.